A Igreja do Redentor Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à Igreja do Redentor. A nossa igreja tem mais ou menos três anos e meia de existência e realmente é um prazer receber vocês aqui hoje à noite. Nós estamos felizes em ter bom todo mundo aqui hoje à noite e hoje é um dia especial. Não simplesmente porque a gente vai comer muito e a gente vai comer muito depois do outro hoje à noite mas também porque hoje nós estamos celebrando o feriado de ação de graças e embora a ação de graças seja tradicionalmente um feriado americano. O fato é que todos nós, não importa da nossa raça, cultura, passado devemos dar graças a Deus. Amém? Recordo comigo. Então eu acho que vale a pena para todo mundo, no mundo inteiro celebrar esse momento de ação de graças. Como nós lemos em Salmos 136, versículo 1 dar graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Hoje a gente vai focar, nos concentrar na gratidão enquanto nós continuamos com o nosso sede chamado livres. Estamos no meio desse sede sobre a liberdade espiritual e nós estamos nos perguntando como cristãos se eu estou livre em Cristo, por que eu não me sinto livre? Se eu estou realmente livre em Cristo, por que muitas vezes eu me sinto que eu estou emprisonado? Eu sinto que eu não estou livre. E a razão pela qual nem sempre nós sentimos livres é que muitas vezes nós abrimos a porta para o inimigo em nossas vidas, que é Satanás. E o que é o papel de Satanás? Matar, roubar e destruir. Satanás faz isso, né? Ele é profissional fazendo isso. E assim, ao longo dessas semanas a gente tem falado sobre as maneiras como Satanás faz isso. Por meio de orgulho, por meio de amargura que a gente falou sobre a semana passada. Luxúria, que a gente vai falar sobre a semana que vem. E hoje a gente vai falar sobre ganância. Ganância. Que é algo que muitos de nós lidamos. Que é uma forma que Satanás, muitas vezes, vai acabar destruindo as nossas vidas. Enquanto eu falo essa palavra ganância, o que vem em sua mente? Quando nós pensamos em ganância, normalmente nós pensamos em um cara rico que está investindo no mercado de ações. ou nós pensamos em um líder, grande líder de uma empresa que sempre está oprimindo o carinho ou as outras pessoas para o seu próprio benefício. Normalmente a gente nem pensa em nós mesmos, né? Mas o fato é que muitos de nós tem um problema tem um problema com ganância. Muitos de nós somos gananciosos. Eu gostaria de compartilhar uma história com vocês que eu achei interessante para deixar o carregado a mensagem dessa semana. No século XVIII, havia um lutador na Europa chamado Ocef, Ocef é um terrível turco, ok? Turquinha, né? Ocef, o terrível turco. Ele tinha 160 quilos. Ocef é um homem maciço, um lutador muito bom, ok? Não havia quase nenhum goto de gordura nela, apesar dessa forma aqui, ok? Não tinha muita gordura. Ela era um magro 160, assim, isso existe. Em seus primeiros quatro anos de competição de luta em toda a Europa, ele era impossível de ser batido. Ele sempre ganhou, cada vez. Ele era um campeão todos os anos. E um dia ele recebeu um desafio, um convite, inclusive, para lutar nos Estados Unidos. Então, no ano de 1898, ele viajou para os Estados Unidos para lutar contra o campeão lá, o campeão invicto dos Estados Unidos numa luta, um homem chamado Estrangulador Luiz. Estrangulador Luiz, foi o nome dessa cara. Agora, Estrangulador era menor. Aparentemente, ele tinha apenas 90 quilos, né? Tamani um pouco mais... Mais ou menos o meu tamani. Talvez um pouco mais forte. Estou por segundo, né? Mas, apesar do seu tamani, e pouco... Ele era um pouco pequeno, né? Mas ele era o campeão de luta livre de todos os pesos. Entendeu? Tem uma classificação, onde você pode entrar nessa classificação, não importa o seu peso. Então, ele entrou nessa classificação, ele ganhou todos. derretou muitos homens, muitos maiores do que ele mesmo. O segredo do Estrangulador era uma postura muito simples. Ele ficava atrás do seu oponente, colocava a braça em volta do pescoço e basicamente cortava o oxigênio. Daí o nome Estrangulador. Na verdade, veio dessa história, aparentemente. Quando seus oponentes desmaiaram, ele os namorava e ganhava o jogo. Mas, quando essa cara, o Estrangulador, encontrou o Sef, o turco terrível, ela enfrentou um problema. O Sef não tinha pescoço. Não tinha o pescoço. Um comentarista observou que o corpo de o Sef passava de sua cabeça e seus ombros maciços, com um pouco no meio, né? E assim, o Estrangulador, Luiz, não conseguia segurar ele e não demorou muito para esse grandão aqui lançar-se Luiz sobre o tapete e o prendesse. E depois de vencer, porque ele venceu, o campeonato, o turco terrível, o Sef exigiu sua recompensa. E qual foi a recompensa? Foi 5 mil dólares. Em 1898. Eu fiz uma calculação hoje sobre isso. É mais de 1.935 mil dólares hoje em dia. Aproximadamente 500 mil reais. Que ele ganhou. Falando de dinheiro hoje, em 2016. Então, ele ficou muito feliz, claro. E ele impôs muito dinheiro para ele. Então, ele fez o seguinte. Ele falou, eu queria tudo pago para mim em ouro. Então, ele envolveu o centro do campeonato, né? Em torno da sua cintura e recheou com 5 mil dólares de ouro que eles davam a ele nessa cintura aqui para manter esse dinheiro seguro enquanto ele estava voltando de navio para a Europa. Então, ele voltou para a Europa, né? Mas não chegou lá. Porque no meio do Atlântico, uma tempestade atingiu o navio. E começou a atingir o navio. Naquela época. Como você pode imaginar, o ano de 1900 mais ou menos, mas algo assim aconteceu. E aparentemente quando o Sérgio tentou entrar no bote de salvar vidas, ok? Essa barquinha que eles têm para salvar sua vida, ele estava tão pisado que ele caiu na água e desapareceu sob as ondas para nunca mais ser puxado. O que você acha que aconteceu? você está certo. Toda a sua grande riqueza que estava aqui, essa cintura, era demais para esse todo o seu nome. Apesar do fato que ele era grande e pesou muito, o que realmente deu o problema foi todo o seu ouro que ele tinha. Cintura. Suas grandes riquezas o destruíram. O ouro afundou ele, basicamente. Talvez a sua tendência é pensar que nunca faria alguma coisa tão estúpida como isso. Mas você sabe que tem muita gente que mora. no mundo ocidental, vamos dizer, tem esse problema, inclusive, quase todo mundo. No mundo ocidental, porque nós somos um povo incrivelmente ganancioso e o custo de nossa ganância é alto. É alto. A Bíblia está cheia de advertências contra o mal de ganância. Salomão, por exemplo, com toda a sua riqueza, um dia esqueceria a Deus ou de Deus. O rico fazendeiro que protegia toda a sua riqueza logo morreria sem desfrutar tudo que ele conseguiu coletar. No livro de Atos, a gente pode ler sobre isso, Ananias e Safira foram mortos porque não podiam se separar de sua ganância. E hoje a gente vai olhar para uma parábola em Lucas capítulo 12. É a história de um homem que tenta fazer com que Jesus o ajude com a sua ganância. Ela só estava preocupada com a sua herança. E seu desejo de bens criou uma barreira entre ela e seu irmão. Então, ela queria que Jesus consertasse tudo, mas Jesus tinha muita coisa em mente como Jesus normalmente tem. Vamos ler então a partir do versículo 13 aqui. Vamos ficar em pé enquanto vocês estão falando a palavra de Deus. Alguém da multidão disse, mestre, diz ao meu irmão que te vire a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz por árbitro entre vocês? Então, ele disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, ele encontrou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tinha onde armazenar a minha colheita. Então, disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, bela, alegre-se. Contudo, Deus me disse, insensato, esta mesma noite, sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para as riquezas, mas não rico para com Deus. A palavra de Deus hoje é noite. Amém? Vocês podem sentar. Então, vou compartilhar um pouco no contexto aqui. Em Lucas capítulo 12, Jesus está se dirigindo a uma multidão muito grande, de muita gente lá, milhares de pessoas, e de repente um cara vai dizer, Jesus, eu tive um problema familiar. Jesus provavelmente diz, meu Deus, eu tive que falar com você nesse momento. Então, Jesus, resolva a minha disputa. E qual era a disputa? Uma desacorda com seu irmão sobre a sua herança. Agora, não sei se você já esteve envolvido num desacordo familiar sobre dinheiro depois que alguém morreu, mas pode ficar muito confuso, pode ficar muito feio. E eu vou dizer, as pessoas mostram quem elas realmente são, as cores verdadeiras que vai ser dinheiro. Tenho visto ao longo dos meus anos no Ministério Pastoral famílias destruídas porque um membro da família queria afirmar e atiforçar o seu direito a uma herança. Um desacordo sobre dinheiro, sobre propriedade, sobre bens, sobre itens. E quando uma família discorda sobre o que deve acontecer com alguém depois que ele morre, elas, a família destrói, uma pessoa pode destruir uma família, especialmente durante um momento que já é muito emocionado. Assim, parece que este homem era ganancioso, Jesus falou que ele era ganancioso. E ele pede a Jesus que ele arbitre a sua reivindicação. Como se Jesus fosse responsável, como se Jesus fosse responsável por resolver essa questão. Primeiro, Jesus responde dizendo, homem, quem me fez juliz por arbitrar sobre você? Washington Sainz, como Jesus está apelando para as autoridades de terrenas. É uma coisa que a gente deve prestar atenção. E às vezes a gente não faz isso. Até Jesus está no mesmo. Jesus basicamente diz, não sou eu quem deve julgar isso, ir a um tribunal, leva seu caso para a autoridade apropriada. E Jesus está mais preocupado com o coração do seu homem. No versículo 15, ele chama o homem dizendo, cuidado, esteja em guarda contra todos os tipos de ganância. A vida não consiste em abundância de poças. Jesus não está apenas nos dizendo para não sermos gananciosos, ele está nos dizendo para estar em guarda contra a ganância. porque é uma coisa que todo mundo pode experimentar. As coisas batidariais governavam sua vida e além disso, ele pensava muito em si mesmo, e o que aconteceu com ele? Isso é evidenciado pelo uso de pronomes, pronomes em primeira pessoa, porque se você estudar essa passagem mais, ele sempre está falando sobre mim, sobre eu, sobre o que, assim, 12 vezes nesses três versículos, ele está usando pronomes. E assim, nessa passagem, Jesus compartilha uma parábola interessante de um homem que tem muito sucesso com sua terra e seus colheitos. Ele decide construir celeiros maiores para alpegar todas as suas colheitas com a intenção de apenas relaxar, de apenas poder relaxar dentro de seu colheito por muitos anos. e ele diz, cuidado, Jesus diz, cuidado, porque uma noite, antes de você desfrutar tudo isso, a sua própria vida será exigida de você. E ele vai terminar essa parábola dizendo, assim será com quem armazena as coisas para si, mas não rico para com Deus. A ganância, meus amigos, é muito relacionada com essa ideia de cobiço. Muito. Inclusive, algumas traduções da Bíblia, talvez na sua Bíblia em português, é traduzido assim, o cobiço. Basicamente, a segunda metade dos dias do mandamento é sobre esse assunto também. Não pode começar quem? A esposa do seu amigo, o vizinho, pode começar animais, todas as coisas. A Bíblia também tem vários versículos sobre isso, vamos dar uma olhada em três em particular aqui. Conservam-se limites do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Talvez hoje noite e noite você não tem muito dinheiro, não sabe como você tem Deus e sua vida. É isso que você precisa, mais do que dinheiro. Felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Contentamento não tem nada a ver com dinheiro. Contentamento e felicidade é uma coisa que você vai encontrar na sua noite em Jesus pode ter motivo de prazer superficial mundano que vai produzir motivo de felicidade que é temporal, mas no fundo das coisas dinheiro não vai pinturar felicidade nem contentamento. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as requezas desaparecem assim que você as contempla. Elas grimazas e vão como águias pelo céu. Outro versículo aqui, aí de vocês que adquiriram casas e mais casas, propriedades e mais propriedades até que não haver mais lugar para ninguém que vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Olha para esse outro versículo aqui, tem uma frase na inglês eu não sei se vai fazer sentido certamente não vai mas para aqueles de vocês que entendam um pouco de inglês vocês vão entender essa frase é chamada keeping up with the joneses. The joneses são seus vizinhos. Basicamente quando os vizinhos têm alguma coisa você quer aquela coisa. Quando eles têm um apartamento maior você quer um apartamento maior. Quando eles têm um carro melhor você quer um carro melhor. Quando eles têm sei lá qualquer coisa joia qualquer coisa quando eles viajar viajarem você quer viajar. Keeping up with the jones significa que você sempre quer ficar no mesmo nível que eles têm. E esse versículo está dizendo que você pode fazer isso até com suas casas com tudo que você tem sabe alguma coisa você não vai ter felicidade. Inclusive o sentimento desse versículo é que você vai ficar sozinho sozinho sua vida é mais do que a soma de suas posses portanto não seja ganancioso deixe-me compartilhar três problemas baseados nessa parábola que eu quero ter visto na segunda parte dessa mensagem que tem a ver com ganância a primeira é isso a ganância rouba a sua alegria todo mundo fala isso a ganância rouba a sua alegria a ganância engana porque nós pensamos que se conseguirmos dinheiro suficiente sem podermos amenazar para nós tesouros materiais ficaremos satisfeitos mas a escritura não nos dá essa garantia de fato a Bíblia diz que quando nos perseguimos a ganância não teremos alegria mas sim desespero ou desespero os que queiram ficar ricos a Bíblia diz caem tentação em armadilhas e muitos desejos descontrolados inocidos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de malos algumas pessoas por conversar o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos Washington de Sancho diz que é amor é o amor ao dinheiro é a raiz dos homens dos males não é não é dinheiro em si mesmo que é mal está me entendendo? até tem pessoas que tem essa teologia de pobreza que qualquer coisa relacionada com o dinheiro é mal não a vida não está dizendo isso amando isso uma preocupação de mais com isso é problemático no outro lado nós temos a teologia de prosperidade onde é tudo Deus vai me abençoar eu quero mais Deus eu quero mais Deus se eu simplesmente proclamar eu vou ter besteira basicamente então a gente não pode ter a teologia de pobreza nem a teologia de prosperidade ficamos no meio onde a gente entende que dinheiro é uma coisa importante para nós funcionar a gente não pode amar isso mas a gente não somos mordomos a gente tem que experimentar mordomia a gente tem que ser ser assim em alguns casos a Bíblia está dizendo aqui as pessoas até não falam da fé por causa da ganância pensa em pessoas que antes eram apaixonadas por Cristo mas decidiram se concentrar em sua carreira até o ponto em que Jesus e sua igreja sempre ficarem ou sempre ficam em segundo plano ele visto isso muito eu vi homens jovens que já estiveram em chaves por Jesus apaixonados por Jesus abandonavam a igreja para perseguir mais dinheiro todos os anos e muitos anos mais tarde eles tinham uma casa grande tinha um bom carro tudo que parece que tudo está andando bem é certa alguma coisa eles não têm nenhum legado espiritual e até muitas vezes as crianças deles os filhos deles não conhecem Jesus elas têm esquecido a coisa de primeira importância há um preço para a ganância uma delas é a rouba de alegria promete para você uma falsa satisfação nós aprendemos isso em primeiro de uma outra seis a piedade com contentamento é garantir ganho não tem de ser piedoso e ganancioso ao mesmo tempo não vai funcionar a ganância rouba você de alegria e contentamento além da alegria de abençoar as outras pessoas segunda coisa a ganância também encarna egocentricismo e imaturdidade você já notou como essa época de Natal e depois ação de graça é bem interessante lá no Mediterrâneo porque nós temos o dia de ação de graça e logo depois nós temos Black Friday onde todo mundo está indo para as lojas para comprar todas as coisas Deus obrigado por tudo nós queremos te louvar no próximo dia meia-dia-noite Amazon.com eu vou comprar tudo que eu estou querendo essa Wii essa coisinha essa coisa isso é o meu de deixar uns atrás com esses videogames mas eu vou comprar tudo vou comprar aquela passagem para viajar que é mais barato naquela dia mesmo que tem três paradas e você não viu quando você comprou tem que ir para você lá Coritiba depois Mato Grosso depois Portaleza depois você chega em São Paulo mas é meio assim eu despeiei um pouquinho mas é meio assim a gente a gente tem que entender que Natal é uma época não de ganância mas é uma época de celebrar o nascimento do Nosso Senhor concorda comigo então quando nós somos gananciosos nós somos como as crianças o que as crianças fazem perto dessa árvore de Natal eles ficam lá bem animados preparados para aquele momento onde eles foram fazer isso com os presentes e algumas crianças vão criar essas listes grandes das coisas que eles querem para Natal tudo bem nós podemos dar presentes mas pensa nisso de um ponto de vida listo patronal se você já viu crianças no Natal nessa estação de esplendor e maravilha demonstrando ganância por causa do cacado original que todo mundo tem imagina se a gente ainda está fazendo isso quando nós temos 20, 30, 40 anos essa ganância muita gente faz isso eles estão se comportando com crianças que tem 8, 10, 12 anos se a gente ainda está fazendo isso se seu filho ainda está se comportando como ele tem 8 anos com esse pedido de ganância e ele tem 30 ou 40 anos nós temos um problema nós esperamos melhor dele esperamos que eles gostem de abençoar os outros esperamos que eles se transformem em doadores alegres porque enquanto a gente está madurecendo a gente tem a tendência de doar mais de dar mais de abençoar as pessoas mais Deus nos chama a esse nível de maturidade como igreja ele nos forma para nos tornarmos doadores alegres abundantes fiéis Paulo escreve ele escreveu sobre a maturidade na área de dar segundo Coríntios aqui lembra-se aquele que semeia pouco também correrá pouco e aquela que semeia com partura também correrá fortemente cada um tem um conforme determinado em seu coração não pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria e Deus por rosto para fazer que lhe seja apresentada toda a graça para que todas as coisas em todo o tempo tendo tudo o que é necessário vocês transformam em toda a boa obra quando os membros da nossa igreja estão sendo apresentados pela primeira vez esse momento de apresentar os nossos membros a gente fez uma aliança entre vocês e nossa igreja que basicamente você está dizendo como parte dessa aliança que você vai dar de uma forma alegre e de uma forma generosa se você não está fazendo isso como membro da nossa igreja você está caminhando em imaturidade você está como aquela criança de oito anos perto da árvore meio querendo 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 mas não contribuiu muito tanto talvez você acredite com alguma coisa aqui e lá talvez você até está servindo um pouquinho mas você não vai de jeito nenhum permitir alguma coisa sair da sua carteira esse pecado Deus chama você para alguma coisa muito maior quem não está sendo abençoado nesse processo não é a igreja quem não está sendo abençoado nesse processo é principalmente você e é você que está perdendo você está perdendo você quer ser abençoado Deus abençoa um doador alegre inclusive aqueles que dão a igreja local é bom alguns de vocês podem dizer mas a igreja não precisa do meu dinheiro isso não é verdade todo mundo sabe isso além das contas de eletricidade água pessoal nós estamos investindo na plantação de igrejas estamos ajudando famílias de refugiados aqui estamos ajudando famílias de Deus quando você retém seu dízimo a sua oferta você está limitando o que o segredo pode fazer em parte você está segurando uma bênção impotencial essa não é ideologia de prosperidade que está nas escrituras em Malaquias capítulo 3 nós vemos que é o único lugar nas escrituras que Deus nos chama para testar ele todo o resto da Bíblia de Deus está basicamente dizendo não me teste não pode me testar exceto em Malaquias capítulo 3 onde ele fala o seguinte você pode me testar e ver que os céus vão se abrir quando você é fiel não acredite em mim tudo bem você pode experimentar isso não doi testar Deus nisso então dar regularmente generosamente não é apenas uma obrigação do cristão espiritualmente maduro resulta em colher espiritualmente uma fogueta a gente não sabe se isso vai ser de uma forma física ou financeira alguma coisa espiritual mas Deus vai te abençoar fala assim nessas escrituras devemos passar de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância a cobiça encarna uma mentalidade de escassez Deus está procurando homens e mulheres espiritualmente maduros que encarnam uma mentalidade de abundância amém? bom e por causa disso nosso terceiro outro ponto hoje à noite a ganância muitas vezes irá testar a sua ética a ganância muitas vezes vai testar a sua ética no início deste ano eu recebi uma ligação da minha administradora administradora ou administradora tem feminino para administradora administradora da Restor Brasil lá nos Estados Unidos Restor Brasil é uma organização que eu fico parte que eu fundei lá nos rurais temos alguns recursos lá que vem para cá para fazer todos os projetos que nós temos aqui e ela me ligou com respeito de alguma coisa pessoal e ela falou Jay você não vai acreditar o que aconteceu eu falei meu Deus o que aconteceu aqui alguma igreja lá deu alguma coisa que vai nos ajudar a plantar mais igrejas daqui eu fiquei muito feliz não Jay segundo coisa bem pessoal acabei de abrir um cartão uma carta do IRS que é chamado aqui Receita Federal imaginando que você está recebendo uma carta de Receita Federal eu vou usar IRS porque faz mais sentido no contexto que você e Luciane tem que receber cerca de seis mil dólares yes muito bom meu Deus Deus tem me abençoado assim eu fiquei muito feliz muito alegre naquele momento e ela falou tem mais houve uma outra carta também que disse que também vocês foram receber cerca de mais seis mil dólares devido a uma declaração do imposto do ano anterior você só tem que assinar essas cartas enviar essas cartas para o IRS Receita Federal e eles vão mandar dois cheques para você no mês e eu estava meu Deus isso é muito bom gente eu tinha pagado o imposto pago pago não pagaram tinha pago imposto por 25 anos lá nos Estados Unidos nunca eu recebia essa inquilina de volta às vezes tipo 14 dólares alguma coisa assim então pra mim foi um assusto né seis mil meu Deus o que eu fiz essa declaração mas eu não sabia por que era assim tudo bem então eu estava muito anamado com a Luciane eu estava imaginando que tinha uma coisa alguma coisa alguma coisa que eu fiz quando você faz o meu Deus e na forma boa deles eles não se notificaram eu não sei que não percebam que eles podem ser verdade mas eles não se notificaram em que a gente talvez fez uma erra alguma coisa assim tudo bem então eu pedi a ela por favor scan digital digital ou whatever essas cartas pra mim manda pra mim porque eu quero essas cartas eu quero assinar agora eu quero mandar aqui em volta é muito engraçado quando a gente está precisando de dinheiro querendo dinheiro muito rápido mas quando a gente está dando dinheiro ah vou pensar um pouquinho vou pensar um pouquinho eu vou fazer no fim do mês mas então eu recebi essas cartas e imprimi as duas assinei sem ler muito as letras pequenas decidi que eu deveria ler as letras para entender o que eu estava assinando e quando eu li essas letras pequenas lá diziam que seis mil dólares estavam dindo pra nós por causa de um crédito de imposto das crianças basicamente tem nenes é melhor porque você vai receber esse crédito em princípio eu pensei isso é ótimo Luciana mostra então enquanto eu continuei a ler eu vi essas pequenas palavras no papel para famílias e indivíduos que tinham filhos que vivem nos Estados Unidos pelo menos 180 dias morando precisava morar lá precisava ser residente de verdade lá meu coração afundou embora nós tenhamos endereço lá nos Estados Unidos que tem conto bancário lá que tem muita coisa lá pagamos o posto lá nossos filhos não gastam 180 dias nos Estados Unidos cada ano talvez 20 máximo por causa das filhas nem chega nem perto até se fosse 172 mas foi talvez 20 dias né cara portanto não fomos elegíveis para esse pagamento de 6 mil dólares eu pensei cara pagando a escola aqui na Barra da Chijuca vai muito longe pelo menos pelo menos dois meses não pergada mas pelo menos ajudaria muito né ao longo do ano com todos os pagamentos que a gente tem aqui brincadeira brincadeira agora preciso ser muito honesto com você ninguém ninguém no IRS ninguém na Recife Federal provavelmente saberia que nós não passamos a metade que nós somos nos Estados Unidos eu tenho certeza eles não saberiam isso talvez eles realmente queriam fazer isso aprender mais sobre nós eles morreriam mas eu acho muito difícil porque eles não tem tanto interesse em correr atrás do missionário não é o tipo de perfil que eles estão analisando muito e sim essas justificações começaram a entrar na minha mente o governo está dizendo que me devem 6 mil eu não tenho que fazer nada assassinar mas apesar desse pequeno requisito né eu vou dar isso e se eu tivesse no livro essas leitras pequenas você sabe para onde vão essas 6 mil vai fazer uma nova diferença para mim este ano Deus está me dando uma bênção não o Espírito Santo vê clama comigo que essas 6 mil não é acabado raza a carta eu fiz eu poderia ter todo esse dinheiro ninguém demais teria subido mas Deus me chamou para servir ela entendi alguma coisa eu não sou herói dessa história o Espírito Santo calma entendeu é ela que traz essa confecção na minha carne a cena é minha receba mas não acabou ainda eu tinha uma outra carta de 3 mil dólares a minha administradora falou que 3 mil eu pensei pelo menos isso vai me recompensar um pouco para essa frustração que eu tenho eu não recebi 6 então 3 é bom ela não pode reclamar sobre isso mas ela não ela não leu ela não leu essa carta corretamente ela estava lendo a carta e disse cara isso não é o que ela pensou que era na verdade eu não preciso eu não preciso receber 3 mil eu preciso pagar 3 mil eu devia 3 mil aparentemente eu fiz alguma coisa errada nos meus postos em 2014 meu coração afundou louco eu estava tão animado para receber essa 9 mil dólares agora ao invés disso eu tenho uma conta com a receita federal de 3 mil dólares eu liguei a Luciana e comecei eu acho que de verdade chorar estava chorando Luciana você não vai acreditar que pobreira meu pai não vai pagar um poxa lá eles não dão nada agora eu tenho 3 mil eu queria receber nome meu aqui está o ponto meus amigos a ganância sempre vai testar a sua Africa sempre vai testar a gente sabe aqui no Brasil isso é como coisa gigária tenta comprar um apartamento a matáxia as pessoas vão dizer vamos colocar o preço 20% menos para que a gente não pague impostos a diferença quando eles compraram anteriormente se você fazer isso com elas além dessa questão de ética o que acaba acontecendo quando você vender você vai ter que fazer uma coisa se não for você vai pagar toda essa diferença de valorização né então é sim nós temos essas questões de ética todo o dia Deus está dizendo eu sei que é difícil a nossa cultura sempre fazer as coisas certas mas nós precisamos fazer o melhor que nós podemos você não vai ser talvez 100% correto mas Deus vai honrar a pessoa que está mostrando sua ética processo então isso é o que ganância nos faz a ganância rouba nossa alegria nos faz ser egocênticos e imaturos e testa nossa ética como a gente vai vencer a ganância há muitas maneiras mas uma em particular que eu quero finalizar e focar hoje vencemos a ganância através de gratidão de gratidão o caminho de gratidão é o caminho de ação de graças e uma vez por ano em muitos lugares do mundo sentamos nós à mesa que a gente vai fazer daqui a pouco e nós lombramos todas as bênçãos em nossas vidas e nos damos graças nos festejamos e a gratidão é uma coisa tão legal porque é tanto vertical como horizontal nos damos graças a Deus por quem ela é e nos damos graças a Deus pelo que ela nos deu não apenas damos graças graças pelo fato de termos um ótimo trabalho um bom emprego uma boa família uma saúde damos graças sim por essas coisas mas não exclusivamente também damos graças quando nós não temos emprego quando a nossa família as coisas não estão andando bem quando a gente não tem boa saúde quando nós temos que pagar três mil quando a gente pensou que a gente receberia meu e-mail nos damos graças a Deus em todas as circunstâncias isso é o que isso é o que alguns com necessidade vão fazer hoje em noite podemos estar tendo dificuldade nos livros dificuldades com a nascida dificuldades com a saúde mas precisamos dar graças em todas as circunstâncias daí graças em todas as circunstâncias que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós biólogos ao longo dos anos nos lembraram a importância da gratidão Martin Luther falou a gratidão a gratidão é o próprio coração do evangelho Jonathan Edwards disse a gratidão é a evidência da presença de Deus na vida de alguém Marcos Cícero falósofo falou gratidão é o pai de todas as outras virtudes não importa qual é a virtude que você deseja cultivar na sua vida seja ela bondade gentileza autocontrole seria difícil se não for impossível sem gratidão você não vai vencer a ganância sem gratidão e por que nós somos um povo agradecido simplesmente por causa de Jesus Cristo causa que ele fez a nós na cruz somos um povo agradecido porque Deus nos salvou dos nossos pecados ele nos deu uma nova vida graças a Deus a cruz nos dá uma razão diária uma razão diária para ser grato Jesus nos chama a gratidão e ao fazer a gente já não vai viver mais vidas de ganância eu quero superar a minha tendência a ganância e você se quer isso também em seu livro seja grato der de uma forma alegre e generosamente de uma forma com generosidade e deixe Cristo sempre ser a sua motivação sendo fazendo isso eu acredito que você vai começar cada vez mais superar vencer a ganância da sua vida comece com gratidão e certamente Deus vai abençoar você amém vamos ficar em pé Deus obrigado por Tua palavra hoje a noite obrigado a Deus que enquanto Tu possa nos testar muitas vezes o que importa mais do que qualquer outra coisa é que Seu Filho passou essa testa Senhor que Tu deu pra Ele que foi para a cruz morreu com seus pecados para que a gente pudesse experimentar a vida interna não se jurou Senhor alguns de nós hoje é noite tem muita dificuldade nesta área de ganância muita dificuldade em querer doar em querer contribuir em querer focar nas coisas de primeira importância que é principalmente o Evangelho mostre giro Senhor ser um povo grato louvamos o Teu nome pois em nome de Jesus nos damos amém